Ian Couto, o lateral-direito talentoso da seleção brasileira, surpreendeu ao eleger Daniel Alves como seu ídolo no futebol, mesmo diante das recentes acusações judiciais na Espanha por estupro contra o jogador. Essa revelação foi feita durante uma entrevista coletiva realizada nesta segunda-feira, logo após o treino de preparação para as eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. A declaração gerou repercussão negativa nas redes sociais, foi criticado por alguns jornalistas e defendido pelo apresentador pilhado da Jovem Pan. Prova de que futebol não é só futebol, é que o assunto que mais repercute hoje na seleção brasileira são as palavras do jovem lateral Ian Couto. Eu acho que o meu ídolo é o Daniel Alves, não tem como ser outro, eu cresci assistindo ele pela TV. Ele foi muito bem, foi notícia positiva do jogo contra a Venezuela, e aí deu uma entrevista coletiva e espontaneamente reverenciou o Daniel Alves, disse que ele é o grande ídolo da vida dele e que não tem como ser diferente, que o Daniel Alves é o ídolo de muita gente. Ídolo de muita gente? O Daniel Alves está preso por estupro. Não se trata aqui de apagar a história dele como jogador. O que o Robinho, ele e outros atletas condenados por coisas terríveis, o que eles fizeram como jogador está registrado na história e isso ninguém apaga. Mas também não dá pra apagar que ídolo é uma coisa, referência esportiva é outra. O que me assusta no caso do Ian é que ele citou o nome do Daniel Alves sorrindo de forma espontânea, não foi nem provocado a fazê-lo, ele fez por falta de conhecimento, imagino eu. E aí lembro como o jogador na média é despreparado quando o futebol não é só futebol. O Menotti, campeão do mundo com a Argentina em 78, tem uma frase que eu acho que se aplica muito a esses casos. A frase é a seguinte, aquele que só de futebol sabe, nem de futebol. Aspas abertas para Ian Couto. Meu ídolo é o Daniel Alves, não tem como ser outro. Eu cresci assistindo a ele pela TV. É um ídolo para muita gente e para muitos brasileiros. Daniel Alves fez uma história muito linda pela seleção brasileira e pelos clubes por onde passou. Aspas fechadas para Ian Couto. Quem falou algo futebolisticamente compreensível e irretocável até dezembro do ano passado é o novo lateral da seleção brasileira. O Ian Couto que é um jovem de 21 anos que joga na mesma equipe e na mesma posição do seu ídolo esportivo. Idolatria que é absolutamente pessoal em qualquer campo de atividade humana e não tem data para expirar, costuma também não ter contraindicação, cabe em qualquer coração, desde que humano. E não tem limite de idade, de pessoas de nada. O único limite para a idolatria é ninguém interferir no ídolo alheio, respeitar as vontades e os desejos das outras pessoas. Desde que, óbvio, não haja o motivo pelo qual foi detido enquanto a quarta julgamento na Espanha, o ídolo de Ian Couto e de milhares de pessoas, pelo que Daniel Alves fez em campo muitíssimo bem, como atleta inclusive com mais títulos na história do futebol mundial. Ian Couto sabe o que está acontecendo com seu ídolo. Talvez até tenha tentado dar uma força a ele por tudo aquilo que Daniel Alves representa ao Ian Couto, tudo que ele o inspirou desde que começou a bater uma bolinha e não faz muito tempo assim. Certamente o jovem lateral da seleção brasileira podia ter sido melhor instruído e até orientado pela CBF para dizer que Daniel Alves é seu ídolo em campo, ponto. Seu exemplo no ofício e na função, ponto. Mas não foi assim que o Ian Couto se expressou. Mas ele não pode, mesmo, ser expressamente cancelado pelos patrulheiros de plantão. A minha patota até, que não pode ver uma pisada de bola ou de língua, que já sai conspurcando carreiras e conspirando contra reputações ainda em berbes, como é o caso do Ian Couto, de apenas 21 anos. Ele podia ter tido mais cuidado para falar do cidadão, que está sendo julgado e parece que já foi condenado. Mas negar ao jovem lateral o louvor ao atleta, que foi o Daniel Alves, é outra violência desmedida. Outro crime que os tribunais da talibancada futebolística perpetram em nome de uma prisão perpétua. Sobre essa declaração do Ian Couto, lateral direito da seleção brasileira, que disse que o Daniel Alves é o grande ídolo dele, e aí já passou a ser muito criticado por muito coleguinha da imprensa. Um desses coleguinhas da imprensa é um apresentador do Sport TV, que vale a pena a gente deixar claro. Eu vou fazer uma live no canal Pilhado no YouTube falando sobre isso também. Ele é fã do Maradona declarado. E o Maradona, vale a pena a gente deixar claro, porque esse apresentador disse que é um absurdo o Ian Couto ter como ídolo o Daniel Alves, porque ele tá preso, acusado, né, de estupro. Acusado. Ainda não tem nada provado. Vale a gente lembrar que ele é fã declarado do Maradona. O Maradona, além de ter sido viciado em drogas, sustentado o tráfico de drogas por muitos anos, também é acusado de estupro. É bom ele se lembrar disso. Eu sei que ele esqueceu, mas a gente não esquece. O Maradona é acusado de estupro por uma ex-namorada cubana. Vai no Google, procura que você vai ver. E aí a gente desmascar a hipocrisia. Outra coisa, na emissora dele, desse apresentador, que criticou tanto o Ian Couto por ter como ídolo o Daniel Alves, O Mike Tyson, que já foi acusado de estupro algumas vezes, foi tratado como ídolo recentemente. À volta do ídolo Mike Tyson, quando ele voltou a lutar. Então é muita hipocrisia. Pode criticar, mas não tendo telhado de vidro, a gente desmascara tudo que é hipocrisia.